Oi gente, bom dia! Hoje eu vim dar uma dica rapidinha pra vocês, tá? Que é sobre minhas samambaias. Muita gente tem me perguntado como eu faço pra manter minhas samambaias verdinhas assim, ó, bonita e cheio de broto o ano todo. Tá bom? Essa daqui é uma samambaia de renda e ela tá com muito broto. Não vou pegar muito nela, que eu tenho dó, mas ela tá com muito broto, tá bom? E eu tenho outras samambaias que também estão nesse estado. Isso aqui não é uma samambaia não, tá gente? Isso daqui é um aspargo alfinete. Ele tá bem grandão, tem que tirar ele daqui porque eu tenho medo de alguém sentar nele e machucar ele. E aí eu coloco ele pra trás, pra ninguém machucar. Mas eu vou trocar ele de lugar e de vaso ainda. Mas eu uso uma técnica muito especial, que com certeza eu uso com esse aspargo. E uso com minhas samambaias, inclusive antúrio e orquídeas. Orquídeas, que vai ajudar, assim, muito suas plantas. E eu super recomendo. Ela salvou essa samambaia minha, essa técnica que eu vou explicar pra vocês agora. Essa samambaia minha tava muito seca, tava ressecada, tava com as pontas caindo, assim, de tanta secura, sabe? Marrom. E assim como essa samambaia que eu acho maravilhosa, que é a samambaia linha de passarinho, né? Eu chamo de samambaia alface. E eu também tenho algumas samambaias de... Algumas avencas, né? Tem samambaia mexicana ali. Tá vendo? Aqui foi um broto que eu tirei, uma mudinha que eu tirei pra minha amiga. E é isso, gente. Vamos às dicas. E você vai ver que essa dica é super rápida, super fácil, super barata. Todo mundo tá em casa. Lembrando, gente, que quando eu falo que minha samambaia ficou seca, essa daqui especificamente, não foi por falta de água, sabe? Eu nunca, eu particularmente nunca me dei muito bem com samambaia. Tá? Pra muita gente pode parecer fácil, só que... Essa daqui, por exemplo, que foi uma das minhas primeiras, ela começou a secar e as pontas dela ficaram marrom e começava a cair. Mesmo eu dando boa terra, eu aguando adequadamente, ela começou a secar. Então, gente, essa dica que eu vou dar, ela constitui basicamente de você ter um borrifador em casa. Geralmente, todo mundo que gosta de planta tem. Água. Encher ele de água e borrifar suas plantas, tá bom? Nos dias quentes e secos. E frios e secos também, tá? Você borrifa nas suas plantas pra hidratar. Plantas que ficam muito no vento, também é bom borrifar água. Samambaia que fica muito no vento e não recebe um vento úmido, né? Dependendo do lugar que você mora, é bom borrifar, porque o vento, ele resseca, tá bom? Só samambaia. Os antúrios também adoram, tá? Eu não vou borrifar muito, porque aqui tá... Tá úmido hoje. Mas os antúrios também adoram. Deixa a folha bem verdinha. E o que eu faço? Geralmente, eu borrifo no período da manhã, tá bom? E da tarde, lá pras 4, 5 horas da tarde. Eu borrifo na frente, quando no caso de antúrio, e atrás da folha. Orquídea eu faço isso também, na frente e atrás da folha, tá bom? O meu asfago alfinete eu também faço isso, assim como essa samambaia de renda. Essa samambaia de renda, em específico, gente, depois que eu comecei a borrifar, ela despontou, sabe? Ela começou a dar muito broto, ficar muito grande em curto período de tempo. Então, essa dica, ela é muito boa. Pra você que não se dá bem com a samambaia, que a samambaia morre do nada e você fica sem saber porquê, é bom frisar que é normal determinadas épocas do ano a samambaia ficar ressecar. Porque, como eu disse, algumas épocas do ano são mais secas, né? Mas, com certeza, com essas dicas, além de outras dicas como adubação e terra, que eu vou dar posteriormente, ela vai ajudar muito suas plantas, tá? Espero que eu tenha ajudado, que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima!